O DJ Mavic, vai te passar visó E aí Nogueira, vai lá pra ela, cara Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra DJ Gui7, com mais rápido da Zona Oeste Você está em Vegas Opens Bem-vindo ao Baile do Vegas Pega. Olha o Baile do Pega Pega. Olha o Baile do Pega Lé pata mou... É a manhã que que o escritinho matou Democratico Levanta a mão, ninguém! Pega! Fai! Levou da oant, quem? Levou da oant, quem? Levou da oant, quem? Levou da oant, quem? Pega! Levou, levou, Pega! Levou, 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 levou! Poder, 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 poder voltar e o Net venga Poder, 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 poder voltar e o Net venga O DJ Mavic vai te passar visão Ei Nogueira, olha pra ela, galera Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra DJ Guiz 7, o mais rápido da Zona Oeste Você está em Begasópolis Bem-vindo ao baile do Bega Bega, 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 bega ao baile do Bega Bega, bega, bega ao baile do Bega Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão VEGA! 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 VEGA!